Nothing more for you Eu continuo aqui, esse dia maravilhoso, União Brasil fazendo a sua convenção É homologando a candidatura do deputado Eduardo Botelho Como candidato a prefeito, juntamente com o Marcelo Sardini E o coordenador geral da campanha será meu amigo Fábio Garcia Que já tem uma grande experiência E o homem de confiança do governador Mauro Mendes E como ele falou, governador Fábio, ele não vai poder estar sempre acompanhando a campanha Mas você vai estar sempre junto com o Botelho Porque ele precisar para realmente vencer a eleição, né amigo? Lógico, lógico Primeiro, agradecer a essa multidão de amigos que estiveram aqui conosco Na noite de hoje, espetacular o evento Começamos essa caminhada com o pé direito E estamos muito animados Obviamente vamos estar presentes sempre que a gente puder Aonde a gente puder Para levar uma mensagem de mudança Uma mensagem verdadeira para Cuiabá E Cuiabá espera de todos nós É que a gente possa nos unir E juntos a gente, de fato, mudar e transformar a cidade de Cuiabá Tirar as Cuiabá da situação que está E levar Cuiabá para um patamar Que as pessoas esperam Voltando a nos orgulhar Sendo a grande capital desse estado Com muitos investimentos e muita oportunidade para as pessoas Como é o Palácio Alencar Como é que você avalia a convenção nesse momento? Hoje uma brilhante convenção Muito animada Com muitas pessoas participando Os nossos vereadores do União Brasil De outras chapas De outros partidos coligados E marcam a bela festa De uma caminhada Que ao final O que eu desejo É que ela seja vitoriosa Mas que o grande vencedor Não seja apenas o Botelho Nós precisamos colocar Cuiabá Novamente No mesmo caminho Nós precisamos recuperar a capacidade Da cidade Recuperar a autoestima Tirar Cuiabá literalmente do murado Para esta festa hoje E esta convenção Ela marca o início Dessa jornada Que eu acredito Que Deus estará ao nosso lado E o povo cuiabano também O modelo tem que mostrar A sua capacidade De liderar esse projeto De unir várias lideranças Ele tem experiência Como legislador Tem experiência como executivo Tem experiência da vida privada E eu acho que ele tem Todas as condições De ajudar A cumprir esse papel De colocar Cuiabá Novamente Nos trilhos do desenvolvimento Como vai o nosso primeiro O primeiro Parece muito bem Olha Eu tenho algumas limitações Para participar da campanha Mas sempre que possível Estarei nos começos Estarei nas ruas Eu tenho que encontrar Algum tempo Para ir no interior também Prestigiar Algumas cidades do interior Mas durante esse período A minha prioridade Será governar o estado E eu não posso abrir mão disso A primeira dama parece muito bem Nas pesquisas aí Governador Ela vai entrar de cabeça Na campanha do Botelho Também deve participar De gravação Esse tipo de coisa Olha A primeira dama Ela tem sua autonomia Mas ela quis vir aqui hoje Está aqui hoje Muito alegre Muito disposta E eu acredito sim Que ela pode dar Uma grande contribuição Nesta campanha do Botelho É muito difícil Falar isso agora Qualquer prognóstico Embora as pesquisas Sejam favoráveis ao Botelho Mas o que ganha eleição É trabalho É seriedade E é isso que ganha o jogo Ganhar eleição Precisa trabalhar muito Precisa reunir equipe Eu acho que o Botelho Tem todas as condições De trabalhar muito Se vai ou não Ganhar em primeiro turno É uma conversa Que dá para ter Nos últimos dez dias Claro, Dante Foi uma das grandes lideranças Que o Estado já produziu Foi governador Foi ministro Teve um papel importante Na redemocratização do país E ter a figura Da mãe dele aqui Com mais de cem anos É muito emocionante E com certeza Traz uma esperança Não só Do Cuiabá Que nós já fomos Mas principalmente Da Cuiabá Que nós queremos ser A situação do Botelho Tinha algumas dificuldades Com o partido Agora as dificuldades Com o partido Estão todas sanadas Agora o partido Vai entrar de vez Na companhia dele Falamos de presente De futuro Presente é Botelho Candidato E o futuro Se Deus quiser É Botelho prefeito Governador O senhor já disputou Algumas vezes Prefeitura de Cuiabá Foi vitorioso Alguma recomendação Para o Botelho A partir de agora Que comece de fato A campanha Trabalho Seriedade Não precisa mentir Para ninguém População não gosta De muita promessa Eu ganhei eleição Em 2018 Dizendo o seguinte Olha gente O Estado está quebrado Vou trabalhar muito Vou trabalhar com seriedade Vou colocar Deus na frente E acredito Que isso dá certo Deu certo Então Botelho Não precisa ficar prometendo Mundos e fundos Vai pegar uma prefeitura Quebrada Endividada Desorganizada Desorganizada E é só Deus na frente Trabalhar muito E dá para fazer muita coisa Com seriedade De honestidade E vai ter o apoio E vai ter o apoio do Palácio Para quase O que for possível Ajudar o município Nós nunca deixamos De ajudar o município Entretanto Nós estamos fazendo isso De forma direta Nós estamos asfaltando Cuiabá Diretamente Nós estamos fazendo Várias obras Em avenidas Em ruas Em viadutos Diretamente Agora Se tiver um bom prefeito Honesto Como tem no interior Vários Nós fizemos parceria E passamos dinheiro Para que os prefeitos Possam também executar E aí dá para executar Muito mais Se eu for apoiar Quem me apoiou Eu tenho aí Mais de 80 prefeitos Em reeleição Eu não vou conseguir Em pouco mais De menos de 45 dias Em 80 cidades Mas eu pretendo Prestigiar a maior parte Daqueles que me apoiaram Ou estando presencialmente Ou gravando algum vídeo E nas demais cidades Nós vamos conversar Com a base aliada Porque afinal de contas Eu tenho alguns partidos Parceiros De pessoas parceiras E nós vamos tentar Prestigiar todos Se possível Você não vai pensar Só assim Uma das coisas Que você mais tem É a rola É garra Determinação É Líder É As coisas Que ele mais faz Todo mundo que está Com a dor dele Sabe o líder querido E força de estar No ar Está com medo Não tem mais Para você Não tem mais 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 Por que? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto